E aí galera, pra quem não me conhece eu sou o FAX e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo neste canal E hoje temos novidades sobre o lançamento do Grand Truck Simulator 2 Novas imagens do game e também a possível data de lançamento Então me acompanhem até o final do vídeo Mas antes de tudo, deixe seu like aqui embaixo, pois isso me ajuda demais Se você é novo aqui no canal, convido você a estar arrastando a tela pra baixo e clicando no botão de inscreva-se E também ativa o sininho pra não estar perdendo mais nenhum vídeo novo Mas sem mais regulações, bora estar falando sobre o GTS 2 E bom galera, pra quem não acompanhou o último vídeo relacionado ao jogo Eu falei sobre a data limite do lançamento do Grand Truck Simulator 2 Que era até dia 22 de julho, porque o pré-registro só dura 90 dias E ele iria acabar dia 22 gerando consequências de atraso Caso você queira conferir esse vídeo, vou estar deixando um card aqui em cima Mas se preferir é só dar uma olhadinha nos vídeos passados E essa informação se confirmou pelo Pablo em uma publicação no Instagram Onde ele postou uma foto e de legenda ele escreveu o seguinte Abre aspas Como você já sabe, em 22 de julho, o pré-registro do Google Play expira A versão beta está praticamente concluída Falta alguns ajustes finais que faremos nos próximos dias Foram 5 anos intensos de desenvolvimento, com bons e maus momentos É um jogo que colocamos o nosso melhor esforço para que você possa se divertir jogando Falta apenas alguns dias e você poderá baixá-lo Fecha aspas E bom galera, confirmado que o jogo será lançado antes do dia 22 de julho Outra imagem que eles liberaram foi essa Onde aparece um caminhão puxando uma carreta carregada de madeira Na primeira o caminhão está passando por baixo de uma ponte Indo em direção àquelas árvores no fundo E na outra foto debaixo ele está um pouco mais afastado da ponte Tendo um ângulo da paisagem Bem à direita da foto debaixo podemos ver até um posto de gasolina E o Pablo respondeu alguns comentários E ele revelou que a beta do Grand Truck Simulator 2 vai ser enviada a Play Store Em live no canal Postar Gamesoft no Youtube E será do dia 13 até o dia 22 desse mês O lançamento E galera, para vocês serem notificados aí quando o Grand Truck Simulator 2 sair na Play Store É só se inscrever aqui nesse canal e estar ativando o sino Pois no exato momento que o Grand Truck Simulator 2 ser liberado na Play Store Também sairá um vídeo avisando vocês aqui nesse canal Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado das novidades Deixe seu like aqui embaixo se você não deixou ainda Se inscreve no canal e também ativa o sininho Para não estar perdendo mais vídeos como esse Mas então é isso galera, valeu, falou e fui!